Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos na nossa oração da noite trazer mais uma parábola. Um estudante, ele procurou o seu professor, o seu mestre, e disse Mestre, eu não vou continuar mais os meus estudos sagrados. Eu moro numa pequena casa com meus pais, com meus irmãos, e eu nunca encontro as condições ideais para me concentrar naquilo que é importante. E o mestre então, muito sábio, muito sereno, ele apontou o sol e pediu que o seu aluno colocasse a mão na frente do rosto de modo a ocultar o sol. E o menino fez isto. Então o mestre disse, sua mão é pequena, não é? Porém, conseguiu cobrir por completo a força, a luz e a majestade do imenso sol. Da mesma maneira, os pequenos problemas conseguem lhe dar a desculpa necessária para não seguir adiante em sua busca da fé. Não arranje desculpas. Assim como a mão tem o poder de esconder o sol, as desculpas esfarrapadas têm o poder de esconder a sua luz interior. Então, muito cuidado, não deixe que isso aconteça. Seja forte. Deixe que a luz do sol brilhe na sua vida, apesar das mãos que tentam cobrir a essa luz. Quantas vezes deixamos de fazer coisas boas, servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Deixamos de participar nas santas missas, porque vamos colocando tantas desculpas como obstáculos. Portanto, seja firme. Não deixe que isso aconteça. Na nossa vida também, tantas vezes agimos desta maneira. Alimentamos a nossa fé. Podemos buscar tantas coisas para crescermos no amor, na fé, no amor a Deus, no amor aos nossos irmãos e irmãs. Mas, às vezes, nós vamos colocando tantos obstáculos, tantos obstáculos que vão ofuscando a nossa vista e não permitem enxergar a luz de Deus, que quer inundar o nosso coração com essa imensa luz e nos deixar nesta claridade, nos afastar das trevas, do pecado, do erro, da maldade. Por isso, esteja atento, vigilante. Não deixe que as desculpas aí do seu dia a dia podem ser até desculpas boas. Ah, eu não vou à missa porque, sabe, eu tenho um aniversário, eu vou receber uma visita em casa, eu vou fazer uma viagem com a minha família e, sabe, a gente tem que aproveitar, curtir com a família. Sim, são desculpas muito boas, mas não podem fazer com que sejam obstáculos para nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos desta luz imensa que quer iluminar o nosso coração. Ah, mas eu tenho uma festa no domingo, ok? Então vá à missa domingo de manhã. Ah, mas é domingo o dia todo, ok? Então vá no sábado à noite, que é já a liturgia do domingo. Sempre existem caminhos. Podemos arrumar muitas desculpas, mas não podemos fazer com que essas desculpas se tornem obstáculos intransponíveis, que a gente não consiga ultrapassar, aparecendo as dificuldades. Os obstáculos nós temos que simplesmente desviar e continuar com a nossa meta, o nosso objetivo, que é estarmos unidos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé.